Nós mostramos um caso, no início da semana, muito triste e surpreendente, né? Um feminicídio lá em Caratinga, cometido pelo então secretário de esportes da cidade de São José do Jacuri. Um abraço a São José do Jacuri. O Anderson Christian de Oliveira, de 37 anos, matou a ex-namorada no meio de uma festa de aniversário. Esse é o Anderson. O Anderson, ele entrou na festa no dia 11, em São Pedro do Açui, Suaçui, deu três tiros na ex-namorada. Ele estava fugindo, estava inclusive na lista da Interpol. É isso mesmo, na lista da Interpol. Olha aí, a vítima. Nova, com a vida inteira pela frente. Só 23 anos a Natália de Oliveira tinha. 23 anos e teve a vida ceifada pelo ex-secretário de esportes da saúde, o Anderson. Só que ele estava sumido. Nós ontem aqui no programa dissemos, Anderson, se apresenta, Anderson. É, melhor você se entregar. Ele não se entregou, mas a polícia agiu rápido e ele foi encontrado em um motel. É isso mesmo. E levado para a delegacia de homicídios de Vitória. O inquérito tem 10 dias agora para ser concluído. A Natália de Oliveira, de 23 anos, infelizmente, não voltará mais. Mas a justiça foi feita e rápido. A casa dele caiu, né, Renato? Ó, a casa caiu. A gente disse, era melhor ele ter se entregado, né, Thiago? E agora ele só complicou ainda mais a situação dele, que já está toda complicada. O trabalho de integração entre as polícias civis de Minas Gerais e do Espírito Santo, né? Eles vão compartilhando informações, chegaram lá, talvez, com o tiquinho do motel, né? A polícia chegou, aqui, ó, rapá, sua casa caiu. Pô, vazia, né, Thiago? Invadiu a festa de aniversário, sabe? A bata, né, destrói os sonhos, a trajetória de uma mulher tão bonita, tão jovem, com tudo pela frente. Por que não aceita o fim do relacionamento, gente? Ó, eu vou ter que fazer o meu mantra aqui, que, né, todo dia eu falo isso, mas a gente tem que bater nessa tecla também. Acabou! Aceita que doimentos, cada um pro seu lado e vida que segue, né, Thiago? Vida que segue!